A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta sexta-feira o texto base da reforma tributária. A proposta que prevê a unificação dos impostos agora deve ser analisada pelo Senado Federal. Os detalhes a gente acompanha a partir de agora em uma reportagem especial preparada pela nossa correspondente Fernanda Martinelli. Foram 382 votos a favor e 118 contrários no primeiro turno e 375 contra 113 no segundo turno. Com esse placar a Câmara Federal aprovou o texto base da reforma tributária. Com debates que entraram pela madrugada o texto que prevê a unificação dos impostos federais, estaduais e municipais enfrentou resistência. Mas mostrou mais uma vez a força do presidente da casa Arthur Lira. De acordo com o projeto será criado um IVA, Imposto de Valor Agregado Dual, sendo que o IVA Federal vai reunir impostos como PIS, COFINS e IPI, tendo uma alíquota de 0,9% e o IVA Estadual unificará ICMS e ISS, ficando com alíquota de 0,1%. A boa notícia é que se alimentar pode ficar mais barato. De acordo com o texto do projeto, a cesta básica vai ficar livre de tributação, o que pode fazer com que o preço desses itens tenha uma queda de até 19%. Por outro lado, foi criado o chamado Imposto do Pecado, que deve onerar mais produtos como cigarros e bebidas. Medicamentos também devem ser beneficiados com a reforma tributária. Provamos uma reforma tributária que traz simplificação, que traz transparência para o cidadão, que traz segurança jurídica. instituímos a cesta nacional, a cesta básica nacional de alimentos, que é sem dúvida nenhuma um grande ganho dessa reforma do ponto de vista social. De fato, nós vamos ter uma cesta desonerada com alíquota zero para o cidadão que mais precisa. Então, eu acho que, do ponto de vista federativo, nós tivemos uma construção, onde eu tive que me desdobrar, seja com governadores, com prefeitos, com setores. Nós temos uma construção de texto que fosse votada aqui no plenário, que é uma matéria muito complexa. Na bancada federal piauiense, todos os parlamentares votaram a favor da reforma tributária. Para o deputado federal Júlio César, uma aprovação importante para simplificar a tributação no país. Eu sou um deputado do Nordeste, do Piauí, coordeno a bancada, e em relação a um fundo que estão criando, é um fundo pequeno. Eu combato muito privilégios. Privilégios nesse país que existem, como a Zona Franca de Manaus, o Fundo Constitucional de Brasília, que isso dá um comprometimento muito grande nas receitas do governo e, consequentemente, o governo compartilhando com os entes federados. Após essa aprovação, a reforma segue para análise do Senado Federal. A expectativa é de que o texto seja analisado pelos senadores na primeira quinzena de agosto. Então, vamos lá. Então, vamos lá.